Bom dia, meu amor. O Lauro tá aqui, papai, mas a Lara voou, foi cedo. Lara! 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 Tá longe. Eu ouvi o grito dela lá longe. Papai chegou, meu amor, vem! Lara! Ó o papai Lara, vem! Vixe, Maria, tá lá do outro lado da represa. Vem, Lara! Vou ouvir o grito dela. Papai! Lara! Vem, papai, vem! Lara! Lara! Papai chegou, meu amor, vem! Ela gritando.